Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos hoje aqui novamente com a nossa série de Jurassic World The Game. E pessoal, hoje é um dia muito feliz porque eu tenho muitas coisas pra coletar aqui e esses vídeos agora, tipo, tá sendo muito abrindo packs e tal e vocês têm curtido bastante e eu também. Mas sem mais delongas, velho, vamos só ver aqui quem está pronto. Olha só, esse carinha aqui, pessoal, é um super raro que eu ganhei, tá? Ele é um herbívoro, se eu não me engano, e oplocéfalo. E a gente vai colocar ele aqui, ó, do lado dessa turbina de vento, tá certo? Maravilha? Fica aí, ele é bonitão, ó, vamos ver. Caraca. E parece que, né, nível 40 ele deve ser um pouquinho forte, beleza? É o seguinte, cartinhas, galera. Misterioso VIP. Pera aí, deixa eu arrumar uma parada aqui na minha mesa. Boa. Beleza, dinheirinho. Será que vai vir coisa boa? Gerador de energia, bem mais ou menos, né? Esse pacote aí tá me trolando demais, pessoal. E mais importante do que isso, lembra que no vídeo passado eu tinha comprado vários tickets aqui, galera? Minha nossa. Minha... 19, galera. Comprei 19 moedas pra isso daqui. Eu tenho que conseguir uma coisa boa, tá? A gente pode ganhar o Gorgossauro ou um pacote de Tilosauro, tá? Ou então construções e bababá. Beleza? Só vai, galera. Só vai, hein? Vamos abrir todos, galera. Todos. Oito. Oito? Como assim, velho? Ganhei oito pacotes desse aqui. Uau! Nossa, vem muita grana aqui. Beleza. É um dino raro. Não é aquelas coisas, né? Mas tudo bem. Onze pacotes desse daqui, galera. E ainda ganho pontos de lealdade, ó. Caraca, velho. Deu bom, hein? Tá, agora a gente vai abrir um monte disso aqui. Tem muitos pontos de lealdade. O legal é que a gente ganhando os pontos de lealdade a gente já pode comprar mais dessa parada aí e tudo mais, tá? Cara, eu prefiro dinheirinho, tá? Porque eu tô precisando, né? Vocês sabem que eu tô precisando. Beleza? Beleza? Nossa senhora. Cara, esse vídeo vai ser muito longo, galera. Só abrindo pacotes, tá? Mas, enfim, eu acho que é super válido. Eu gosto bastante de abrir pacotes, galera. Porque nunca se sabe o que vai vir, né? Então, já viu. Então, vamos lá. Nossa, eu nem sei quantos que a gente ainda tem. Esse Anficion aí. Deixa eu ver o nome certinho dele. A gente vai poder upar ele bastante e vai ter um dino legalzinho até, né, galera? É Anficion. É tipo um lobinho? Não faço ideia. Não conheço, tá? Anficion, beleza. Mais um. Eita nóis, velho. Eita nóis. Eu quero muito um Gorgossauro, por favor, velho. Gorgossauro pra nós. Gorgossauro. Ah, vamos receber mais. Olha quanta grana eu já tenho, galera. Muita grana. Você é doido? Beleza? Hum, e agora que mais? Mais 100 de dinheirinho. Anficion. Ai, ai. Tô até cansado aqui de tanto abrir esse pacote. Ah, 11 pacote de construções, galera. Será que só veio só isso? Pior que agora eu vou ficar pro resto da vida abrindo pacote de construção, galera. Então eu vou dar uma acelerada aqui. E beleza. Beleza, galera. Abri tudo. Não veio Gorgossauro. Não veio nada. Agora quem tá aqui é o Ceratossauro. Será que vale a pena a gente tentar de novo? Só que aqui a chance é pra ganhar um Entelodonte. 60% de chance. Tem a Lagoa Paradisíaca, que aqui é muito boa. Cara, eu vou comprar um monte desses aqui, dane-se, tá? Esse aqui, muito provavelmente, vocês não... Ah, peguei o máximo já. Não dá pra comprar mais. Eu acho que vocês não vão ver eu abrindo, mas... O que importa é que eu vou abrir isso aqui, tá? Então, beleza. Então é o seguinte, pessoal. A gente tá com uns dinossauros aí bem legais. Aqui a gente pode acelerar. Esse daqui é um Kraprosucos. Eu peguei esse cara pra gente... É um Sarcossucos? Ai, meu Deus. Eu comprei o dinheiro errado, velho. Não pode ser, velho. Não, é Sarcossucos. Eu achei que era o Kraprosucos. Enfim. Era uma missão que eu tinha que fazer, né? Vou deixar ele nível 2 por enquanto. Dane-se. E essa missão tem o Dimetrodon, pessoal. Só que o nosso Dimetrodon, ele tá incubando ainda. Se eu soubesse, eu não tinha gastado o nosso... Não tinha upado ele ainda. Mas a gente não tem como adivinhar. É a vida, né? Então é o seguinte. Vamos colocar alguns dinossauros aqui. Galera, eu ganhei muito. Deixa eu ver. Ó, tem um Pirohaptor, que é importante, né? Hum... Qual que é aquele que eu ganhei? Eu tenho 9 Anficion, galera. Eu tenho Elasmotério? Não, não tenho. Mas tá aí. Vamos incubar ele. É 3 horas. É rapidinho até. E melhor do que isso, galera. Vamos ver aqui na nossa grande amiga se ela tem coisa legal pra trocar. Não vale a pena, não. Passei o aéreo? Cara, eu tô cheio de carta aí que eu, sinceramente, acho que eu nem vou usar. Mas não tem nada de útil aqui nessas trocas. E então é o seguinte, pessoal. A gente tem diversos eventos aqui. O que eu vou jogar hoje é esses aqui, que valem um pacote lendário. Porém, a gente pode usar um herbívoro, tá? Nesse cara... Hum... Pera aí, qual é que é? Eu só posso usar um? Pô, sério mesmo, véi? Serinho mesmo, véi? Então é o seguinte, contra esse cara aí eu vou tentar usar o Estego... Tá, é só um, galera. Eu tentei passar o migué aqui e não deu. Eu acho que o Estegossauro dá conta de levar esse daí. Ele é um pouquinho mais forte, então vamos jogar aqui na calma. É um Super Sauro e a gente consegue, beleza? Mais um pacote lendário, então, pra nós hoje. Tomara que a gente consiga, né? Eita! Ele já deu dois de ataque na gente, tá? Será que com três eu mato ele? Creio que sim. Deu. Então fechou a primeira luta, pessoal. Muito fácil. O problema é agora, galera, que vai vir Dino mais forte. Eu tô com bastante receio aqui. Sinceramente, não sei se a gente vai... Não sei se vai ser tão fácil assim, né? Mas vamos ver. Vamos lá, beleza? DNAzinho. Pra nós. Eita! Peraí, como que é? Hum... Um carnívoro só. Contra esse Rajasauro, a gente nem precisa de tudo isso, tá? Vamos colocar esse Tiranossauro aqui, ó. Meia boca, tá? Tiranossauro meia boca, que é o nível 20. Eu tenho o nível 30, tá? Tá quase indo pro 40. Falta pouco, pessoal. Mas vamos ser pacientes aí que um dia ele chega lá, beleza? Rajasauro começou me atacando já. Hashtag nem ligo. E aqui a gente vai acumular 2 e proteger 1. Beleza, ele bloqueou 1. Provavelmente não vai me atacar. E agora eu vou chumbar ele com força total, pessoal. Aí, atacou com 1, né? Foi o que eu queria dizer. E ele vai provavelmente... Cara, eu vou atacar com tudo e não tem como ele bloquear tudo isso aí, não. Exatamente. E conseguimos mais uma, galera. A última sempre que é a surpresinha, né? Às vezes vem coisa difícil, às vezes nem tanto. Às vezes é aqueles que você compra o pacote de tão caro que é o evento, né? Esse daqui não é tão caro, é 100 mil. O que que é? Um Pteranodonte, só Pterasauros. Ah, fala sério. Você coloca um Aerotitan nível 30, mano? Cara, o meu Ketson dá uma surra. Não. Eu não vou abusar, tá? Eu poderia ir com o Ketson, mas não quero abusar. Vamos ganhar de primeira aí. É melhor porque esse Aerotitan tem um dano bem elevado, tá? O dano dele é praticamente igual ao do Pteranodonte. A diferença é que ele tem uma vida menor. Tá. É isso aí, galera. Será que eu já ataco ele? Vamos lá. Fechou, galera. Ganhamos mais um pacotinho lendário aí. Nossa, maravilha. Estou feliz e confiante. Aí, aí, aí. Beleza. Vamos lá, hein? Beleza. Ah, tem mais uma, galera. Que loucura. Eu nem sabia. Aqui vai todo mundo, hein? Beleza. Vamos começar com quem? Tiranossauro. Depois a gente vai com o Prionossucos. E depois... O Naissauro. Caraca, velho. Eu quero ver ele ganhar desse time aqui, velho. Eu não peguei os mais fortes, mas quase, tá? Uma mordida não mata, né? Tiranossauro. Beleza. Quase mata, mas não mata. 650 de dano. Ele já colocou o Rajasauro, velho. Ah, ele não tem anfíbio. Tá certo. Eu acho que nem compensa a gente trocar aqui, galera. Porque, mesmo assim, o nosso Tiranossauro tem um dano maior. Então... Olha, meu amigo. Você vai me desculpar, hein? Mas você já era. Acumulamos mais um pontinho. E volta o Super Sauro aqui, que tem desvantagem contra a gente. Então, ou seja... Não deu em nada, cara. Não deu em nada. Você se lascou. Trocou de novo, galera. Colocou o Aerotitã. Perdeu mais um ponto aí pela troca. Esse Aerotitã aí pra fita é agora mesmo. Eu acho que eu não precisava de três ataques. Era dois e eu conseguia matar ele. Mas tá aí. E, novamente, volta o Super Sauro e volta o cão arrependido. Você não tá com nada, hein, mano? Você não tá com nada, hein, rapaz? Vamos ver. Nossa. Nossa. Cara, dois ataques eu mato você. Então, três vai dar e vai sobrar dano aqui. Beleza? Galera, mais um pacotinho lendário aí pra nossa coleção. Estou muito feliz com isso. Beleza? Nossa, lendáriozinho. Tomara que seja... Sei lá, velho. Que véi é lucro. Uau. 250, 850. Uh! Micropossauro. Boa, velho. Boa. Eu gosto do Micropossauro porque ele é um anfíbio, galera. E eu preciso fortalecer mesmo os meus anfíbios. Só deixa eu ver uma coisinha aqui. O nosso Micropossauro... Deixa eu ver. Cadê ele? Esse daqui é o nível 10. Então, fechou. Vai para o nível 20. Já vou incubar ele aqui. Vocês sabem que lendário demora, né, gente? Demora uma cara. E já vou colocar mais um aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum carnívoro. Não. Herbívoro. Nada de especial também. Pterassauro. Pterassauro eu tenho muitos, mas quem que eu coloco? Esse aí nem vale a pena, tá? Nem vou colocar ninguém. Vamos ver se a gente tem mais algum evento pra fazer aqui, pessoal. E a gente já faz, beleza? Tem o Dutrodonte e tem esse daqui de reforço. Pacote Ásia, velho. Meu Deus. Pacote Ásia pode ser bom como pode ser ruim. Mas vamos ver como que tá aqui os nossos reforços, porque eu acho que eu não tenho tanta coisa assim, tá? Tem um que tá descansando. Então a ideia é não gastar ele. Vamos tentar ganhar pelo menos mais umas roletinhas aqui. Porque eu vou fazer no próximo vídeo, galera. Eu acho que nesse daqui não vale a pena. Não vai dar tempo, né? Vai ficar muito loucura. Ah, pega esse aí. Disciplina da eco. Parou, 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 parou. Uhul! Conseguimos. Beleza, 20, 20, 70. Foi bom, foi bom. Gostei. E os pontos de lealdade não param de subir, hein, pessoal? Já quase 5 mil. Cara, muito top, hein? Encerro o treinamento. Vamos fazer... Esses aqui nem precisam. Vamos fazer com esse daqui. Rapidão, galera. Só pra gente tentar ganhar mais um pacotinho desse aí, que é nada mal, hein? Boa, Manolo. Eu sei que essas cartas que eu tô pegando aqui são bem ruinzinhas, né, pessoal? Porque se eu quisesse pegar uma carta boa, eu teria que continuar participando nesses eventos. Só que gasta muito recurso. Ó, peguei uma carta boa. Então acho que não vale tanto a pena assim, tá? Beleza? Galera, ainda, ó. No próximo vídeo eu vou fazer esse evento PVP aqui. E é isso aí. Ah, tem o evento do Trodonte aqui. Vamos fazer uma batalha? Bora. Galera, nós temos aqui um novo Tilosauro, que lembra que eu ganhei esse daqui? Muito top. Vou usar ele. Vou usar o Hortocanto e o Megalodonte. Pode dar ruim? Pode. Porque eu só tenho dois tipos ali, se eu não me engano, de superfície e outro... Sei lá qual que é ali. Mas enfim. Aí, ó. Ah, não deu ruim, não. Não deu ruim, não. Deu até bom. Mas o cara tem os lendários VIP aí, nível 1. É, cara. Você devia ter upado isso aí, mano. Facilou, mano. Já vai trocar, já? Colocou o Monassauro. Eita, nós. Eita, nós. Eu vou mudar aqui para o nosso Hortocanto. Para esse cara ver que a gente não veio para brincar aqui, velho. A gente corre o grande risco de perder, sim. Eu sei, galera. Mas é a vida. Caraca, velho. Que peixão insano. Bananogmius. Caraca, velho. Isso é louco. Mano, eu dou 800 de dano nele. Que loucura. Vou ter que atacar, galera. Foi. Não, nem precisava de dois ataques. Facilei. Dois mil, cara. Com dois ataques é muita coisa. E beleza, gente. Cai aí novamente o Monassauro. Que não tem vantagem e nem desvantagem contra a gente. Perfeito. Mas ele trocou de novo. O cara está teimoso, hein? Três de ataque. Eu acho que com dois ele já me matava. Mas ele gastou tudo o que ele tinha. E, ó. Sinto muito, cara. Você vai para a fita agora, tá? Sinto muito com um de ataque o nosso Hortocanto. Mano, já era. Já era. E cai novamente o Monassauro. Ah, o Monassauro, velho. De novo, velho. Lembra que a gente enfrentou esses dias? Só que dessa vez a gente vai ganhar, mano. A gente vai ganhar, ó. Eita, nós. 5% de bateria, galera. Que loucura. Tablet, aguenta aí, tá? Pode matar, velho. Pode matar. Vai. Quatro de ataque. Cara, ele foi bem tranquilão, né? Ah, ele só tem 300 de vida, velho. Por que eu economizei tanto tempo assim? Acaba com ele, Monassauro. Hortocanto. Eu achei que ele tinha, tipo, mil de vida. Meus amigos, eu tenho que colocar esse tablet para carregar, senão o bicho vai pegar para o meu lado. Beleza? Uau. Finalizamos aí no estilo. Hortocanto é muito top, velho. Eu gosto bastante dele. Ele sempre me salva aí de poucas e boas dos eventos aquáticos. E, pessoal, antes de mais nada, a gente vai rodar novamente a roleta da alegria aqui, né? Cara, esse vídeo foi de abrir pacote e roleta, né? Roda, mano. Uau, já fui para os melhores 25. Nada dá mal, hein? Boa. Beleza. Pega um pacotinho da hora aí para a gente finalizar no estilo. Ah. Ah. 250 de DNA? É melhor. 100? Putz. Tá bom, né, galera? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece do seu like. A gente se vê na próxima. Aquele abraço, valeu e fui!